a operação para o pagamento dos seiscentos reais. Segundo a lei, o pagamento será pelos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, BASA e BNB. Estamos trabalhando com as melhores redes, que é Caixa Lotéricas, Banco do Brasil, Correio. E nós vamos buscar os elegíveis, atendendo os requisitos da lei, passando pelo cadastro único, mais as informações recebidas, dadas, através de um sistema que será anunciado brevemente, haverá confrontação com todos os registros e todos os cadastros que o governo federal tem. Público do Bolsa Família, vamos pedir a Caixa Federal para que faça um esforço e emita uma folha suplementar para poder agilizar e permitir o pagamento dessas famílias. Para quem não recebe o Bolsa, os cruzamentos serão feitos. Por exemplo, o público que é microempreendedor individual, que é MEI, contribuintes individuais, são as pessoas físicas que estão fora do MEI, mas são contribuintes para o INSS. Os informais que estão à margem de qualquer cruzamento, eles terão uma solução tecnológica. Essa solução será digital. Eu quero fazer um pedido para que as pessoas não se dirijam nesse momento, nem as agências da Caixa Federal, nem as agências do Banco do Brasil e nem aos CRAS. O sistema ainda não está implantado por conta de que falta a votação no Senado, que deve acontecer hoje, e a implementação que deveremos anunciar brevemente. Por favor, mantenha o sigilo dos dados. No último final de semana, várias iniciativas, inclusive denunciamos ao ministro Sérgio Moro e à Polícia Federal, criação de sites, números. O objetivo disso é depois fraudar o sistema. E tudo isso para manter os dois pilares, que é o de segurança no processo e agilidade. O presidente Bolsonaro determinou que no mais breve espaço de tempo nós possamos atender a todas essas categorias que estão aqui listadas e os recursos irão chegar, sim, com segurança, na mão de cada brasileiro e cada brasileira para ajudar a vencer esse momento. E aí o